Olá pessoal, terminou a espera de vocês, o Radar está no ar, transmitindo ao vivo, direto aqui no Morro Santa Tereza, o melhor da música e do entretenimento aqui no nosso estado. Todo mundo ligado no programa de todas as tribos, graças ao sinal digital da TV de todos os gaúchos e gaúchas ou conectado com a gente pela internet. tve.com.br é o site, é só clicar na aba TVE ao vivo para conferir todo o conteúdo cultural do Radar de qualquer lugar. E no programa de hoje vamos falar do encontro de animadores da APTC que vai rolar amanhã. Tem também notícias da Feira do Livro, que é para onde vamos direto agora com a Pathy Salvadori para falar de um lançamento. É isso mesmo, Pathy? Conta mais aí para nós. Oi, Messias! Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Radar. Bom, é isso aí, Feira do Livro, Praça da Alfândega, Centro Histórico, aqui muitas histórias para contar. E eu estou do lado hoje de um cara que tem um olho clínico para essas histórias, que é o jornalista O Foguinho, né? Não sei se você se chama o apelido ainda, o Paulo César Teixeira, que ele ativa o site Rua da Margem e está lançando um livro que é especialista nessas histórias de pessoas, cenários, personagens, bares aqui da cidade. Vamos saber então, é isso, Paulo? Como é que é o livro? Ele está trazendo o que tu já traz no site? É, exatamente. O livro reúne as melhores reportagens do site Rua da Margem, né? Que é um site que olha com carinho para as coisas de Porto Alegre, procurando personagens e cenários que não têm tanta visibilidade quanto outros que estão na mídia tradicional, né? Mas é um site feito com um olhar muito carinhoso para Porto Alegre. As melhores matérias estão aqui e também duas matérias inéditas, que foram feitas especialmente para a versão impressa do livro. Bom, Paulo, como é que tu percebe essas histórias? Como é que tu vê, assim, que em determinado espaço existe algo aí a ser contado? Como é que tu apura esse olhar? É um pouco da intuição do jornalista, né? Mas o que a gente busca é mexer com a memória afetiva da cidade, né? Mexer com a memória, com o sentimento das pessoas. São lugares, são figuras da cidade que têm essa relevância, né? De ter dentro delas um pouco da história da cidade, outras novidades, um pouco da história da cidade, também um pouco do que existe de projetos inovadores da cidade. Bom, tu já escreveu o livro sobre a Negalu, tu já escreveu sobre a Esquina Maldita, em diferentes vetores aí, tanto culturais, tu tem algo ali a dizer sobre o espírito do tempo que cria personagens ou cria lugares? Existe isso para se perceber na cidade? Eu acho que alguns personagens em alguns lugares são, dentro da sua época, muito relevantes, são icônicos, né? Porque de alguma maneira eles refletem o que está acontecendo de mais importante em todo o mundo, né? Os meus livros têm um pouco disso, essa busca de figuras, de personalidades que, vivendo em Porto Alegre, vivenciaram transformações que estavam acontecendo no mundo todo, né? Acho que a Negalu é um bom exemplo, né? A Negalu foi uma figura extremamente precursora na sexualidade, no comportamento, o meu trabalho é um pouco isso, é buscar um pouco as raízes, as origens dessa formação da cena urbana atual, que estão talvez ligadas a personagens um pouquinho lá atrás. Eu vou pedir para o cinegrafista Antônio Chocari mostrar aqui a capa do livro, enquanto a gente fala, ele está no Catarse ainda, para uma ajudinha ali dos amigos. É uma ajudinha sempre bom, né? Até amanhã, até a meia-noite de sexta-feira, que é o dia do lançamento, vai ser lançado amanhã aqui na Feira do Livro, às 5 horas da tarde, e depois vai ser lançado também no Bar Guernica, que é na Travessa dos Venezianos, que é um reduto muito legal da cidade, muito aconchegante da cidade, da Cidade Baixa. Aliás, amanhã vai ter também, além do lançamento do livro lá no Bar Guernica, a gente vai ter alguns personagens do livro que vão estar falando, conversando com a gente, numa roda de conversa, e vai ter um show da Elisa Mereghetti cantando Ney Lisboa, que é talvez um dos compositores contemporâneos mais ligados a Porto Alegre. Muito bem, então. Tá bem. Vamos mostrar um pouquinho de... tem algumas fotografias ali no livro também, né? Porque a gente, de repente, é aqui no fim, né? Exatamente. A atriz Arlete Cunha é um dos personagens do livro, o cartunista de Santiago, essa é a Elisa Mereghetti, a cantora que vai cantar o Ney Lisboa, o repertório do Ney Lisboa, a cantora Valéria também, e por aí vai, né? Esse é um personagem que cresceu na Cidade Baixa na década de 40 e 50, década de 50, não vou fazer ele ficar mais velho do que ele já é, numa época em que o Riacho, o Arroio Ipiranga, ele passava ali por trás das casinhas da João Alfredo, antes de ser retificado e antes de ser construída a Avenida Ipiranga, né? Porque pouca gente sabe ou não tem informação de que o Arroio de Lúvio, antigamente, ele serpenteava ali pelas ruas da Cidade Baixa, até passar por baixo da ponte de pedra e desaguar no Guaíba. Então, tem pessoas, alguns personagens que viveram a sua infância num tempo em que o Riacho ainda batia nas paredes dos fundos dos quintais da João Alfredo, e alguns desses personagens estão retratados no livro e contam um pouco das suas lembranças e, de alguma maneira, reconstituem uma paisagem da cidade que não existe mais. Muito bom, então, sucesso para essas histórias, muito, muito, valeu aí, então, de volta para o estúdio. Valeu, valeu, Pathy. Reforçando que se tu quiser ficar por dentro de várias novidades da feira, não perde nossos links ao vivo, direto da Praça da Alfândega, aqui no programa, no Estação Cultura, às duas da tarde, e no especial da feira, que rola de segunda a sexta, sempre às sete da noite. Agora, vamos anunciar a atração musical de hoje, para fazer o som nosso de cada tarde, está aqui com a gente o homem, a lenda, o cara que tem uma camiseta escrita Eu Te Amo, Vander Wilder, mas ele não está só no seu caminho, está com o Gustavo Kalli, os últimos românticos juntos aqui no Radar, e o Gabriel Guedes também na área com eles. Está bom para ti? Confere aí. Se fosse um delicário, destinado a chorar Eu choraria as cordas que arrebentei Eu choraria pelas pontes que eu queimei Só pra ver alguma coisa se mexer Agora estou repleto de lições aprendidas E dos dias que são feitos só pra passar os dias Agora eu fecho as cortinas Eu desligo o telefone Diz que eu meto seus olhares Eu abro a geladeira e mago a ansiedade E te roubo um sanduíche De queijo e tomate O leite e a cerveja Os acordes e as fontes de um novo ano A lágrima é a nota E dessa nota uma canção Que eu faço com o ruído Da dobrada e saia da porta Eu supero toda angústia Como sempre superei Ficou tudo igual Nada mudou O refrão ficou mais simples Com o tempo que passou Deixe isso pra lá Deixe isso pra lá Que é mais fácil Mais leve, mais sussa, mais jovem Mais doce, mais lento Deixe isso pra lá Então escreva um recado Que diz Há tanto silêncio Uma cabeça vazia Eu martelo os pensamentos Máquina da cama Pra sentir tudo o que eu penso Escorrendo pelo ouvido E pra cada parágrafo Eu derramo alguma lágrima Eu não escrevi tantas palavras Pra ter elas de volta Se eu pudesse eu juntaria Seu pescoço ao meu queixo Se eu pudesse eu beijaria O seu nariz fina outra vez Então, baby, talvez Eu veria a luz de novo Eu veria a luz de novo A luz do sol Se beijasse os seus corpos As costelas dos seus pés Então, baby, eu veria a luz de novo A luz do sol Eu veria a luz do sol Eu veria a luz do sol Mais suça, mais jovem, mais doce, mais lento Deixe isso pra lá Vander Wildner e Gustavo Kalli aqui no Radar Segura aí que daqui a pouco tem mais umas com eles A gente fala agora da Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos Que promove amanhã um encontro pra comentar e discutir tendências do universo da animação E quem fala mais a respeito é o diretor, roteirista e historiador da arte, Jordano Gil Tudo bem, Jordano? Olá, tudo bem? Boa noite Cara, qual é o objetivo dessa nova edição do Encontros APTC? Então, os Encontros APTC é um projeto dessa nova gestão da APTC Que é a Associação de Profissionais Técnicos do Cinema do Rio Grande do Sul Que a ideia é justamente a cada encontro discutir temas que interessam ao audiovisual Aqui, ao setor, aos técnicos daqui E é todo o mercado audiovisual aqui do Rio Grande do Sul O primeiro que a gente teve foi no mês passado e falou de censura Foi um debate muito interessante e acho que muito conectado aos tempos atuais Acho que é muito importante falar desse assunto E no segundo agora nós estamos buscando discutir a questão da animação Que é um universo que às vezes é um pouco afastado do mundo do audiovisual aqui do Rio Grande do Sul Tem um universo que tem suas próprias regras, seu próprio nicho Trabalha com processos muito específicos E às vezes outros técnicos que trabalham com audiovisual não compreendem tão bem Então é justamente aproximar as áreas E ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul tem forte presença na animação brasileira Com certeza, aqui é um histórico desde os anos 80 A Otto, principalmente ao redor da Otto Que é a produtora do Otto Guerra Que está agora em cartaz com Cidade dos Piratas Que é um grande filme, assim, quem não assistiu, por favor, vá assistir Mas além do Otto, nos últimos talvez 15, 20 anos, assim Acho que emergimos das universidades Tem uma nova geração trabalhando bastante com a animação Tem diferentes técnicas, stop motion, 3D, marionetes, inclusive Então tem muita pluralidade na animação que às vezes a gente não conhece, né? Sim, velho, e o brasileiro consome muita animação? Consome muita animação Inclusive em vários setores diferentes Na publicidade também acontece, tipo, a gente percebe assim É só ligar a TV que a gente vê a animação acontecendo Tem os games hoje também Os games, a animação infantil A animação adulta também, que acontece bastante Então, e mesmo no mundo experimental, no mundo das artes Isso são técnicas que também são bastante exploradas E às vezes não se comunicam entre si, assim Então acho que promover essas aproximações é algo que é muito válido E que nomes importantes da área vão estar lá nesse encontro? Bom, o próprio Otto Guerra está confirmado, assim, para discutir um pouco com a gente Com a experiência dele e tudo A Carla Schneider, que é professora na UFPEL Que, inclusive, a Universidade Federal de Pelotas tem se tornado um polo de animação, assim, no Brasil Já teve, nos anos recentes, dois vencedores do melhor curto-metragem gaúcho em Gramado Foram animações oriundas aqui do estado E nesse ano foi da UFPEL, que foi o Só Sei Que Foi Assim, da Giovanna Musil Então a Carla vai estar lá representando a UFPEL Vai ter o Rodrigo John, que é um animador bastante premiado, assim Que é bastante reconhecido Vai ter a Marina Kerber também, que trabalha Tem um trabalho tanto prático quanto teórico, assim, sobre a questão da animação Então vai estar bem plural, assim, a representação Cara, e há um número expressivo de técnicos, né, nessa área da animação concentrados aqui no estado? Acho que sim, mas muitas vezes eles não se comunicam, assim, talvez entre si Talvez a galera que trabalha com animação na publicidade Não se aproxime tanto do pessoal que trabalha com animação em cinema E muitas vezes acontece também de nós, técnicos que não trabalhamos com animação Eu não sou animador, eu consumo muito Mas a gente não compreende muito bem, assim, quais as especificidades que a política audiovisual Tem que ser sensível a, em relação a essa técnica Então entender melhor, assim, quais são as demandas Que a gente sabe que é algo muito específico, algo muito mais demorado, muitas vezes Que o live action são outros processos Então essa compreensão permite que a gente se comunique melhor Até a questão de vocabulário, até, assim Cara, e precisa ser associado à APTC pra participar desse encontro? Ou outros interessados também podem chegar lá? Não, qualquer interessado pode chegar lá, por favor No Clube de Cultura, amanhã, na quinta-feira, às 19h30 É só chegar pra qualquer interessado na animação, seja da área ou seja não sendo E a APTC convida, claro, a quem trabalha com audiovisual no estado a conhecer mais a sucessão É uma sucessão que vai fazer 35 anos, ano que vem Foi fundada nos anos 80, ali naquela geração do Super 8 ainda Gibas Brasil, Carlos Gerbaz, assim, com aquela galera ainda Superativa, né, cara? E agora, nessa gestão agora, talvez seja a diretoria mais jovem, assim Em muito tempo da APTC, quase todo mundo Aliás, acho que todo mundo que compõe a diretoria é formado em universidades Então é realmente um outro momento, assim, na sucessão E a gente tá tentando criar essas aproximações Criar esses movimentos, assim, que são bem importantes Beleza, Jordano, então feito o convite Parabéns por essa iniciativa aí Tá? Obrigado por participar aqui do Radar A gente faz uma pausa rápida aqui no Radar E já volta com mais músicas e entrevista com Vander Wildner e Gustavo Kalle Tu não vai perder, né? Segura aí Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Existe um coração trincado e um olhar fixo Morrendo aos poucos na boca do lixo Seguindo espaços um só trovador Atrás desta vida gasta imporando ser longa Encentiando vários amores curtos E uma pilona que me lembra do sul do mundo Profusca essa cama de cores estranhas que você busca em mim me assusta O último romântico da rua Augusta morreu Procuro pelos nomes estranhos dados às ruas e nem um satisfaz Nenhuma rua com seu nome Nesta cidade grande Legendas por TIAGO ANDERSON Me ofisca essa gama de cores, estranhas que você busca e me assusta O último romântico da rua Augusta morreu Procuro pelos nomes estranhos, dado as ruas e nenhum satisfaz Nenhuma rua com seu nome, esta cidade traz Nenhuma rua com seu nome, esta cidade traz Nenhuma rua com seu nome, esta cidade traz Vander Vilner, Gustavo Kalli e Gabriel Guedes aqui no Radar Que honra receber vocês, guris Cara, essa parceria aí não é nova, né? De longa data Contem pra gente aí, se der tempo, o que vocês vêm aprontando nesses quase 20 anos aí Falem, claro, da experiência com os últimos românticos da rua Augusta Bom, já é... A gente toca junto há muito tempo, é parceiro musical e amigo há muitos anos E depois fizemos os últimos românticos da rua Augusta junto com outros amigos Lá em São Paulo, Guedes participou também E essa é a segunda turnê que a gente está fazendo É o segundo disso... O Kalli está lançando, então já é a segunda turnê que a gente faz São vários shows durante esse mês de novembro E o primeiro em Porto Alegre é agora, nessa quinta-feira, no Gravador Pub É muito legal, cara E vai ter outros amigos tocando com a gente também No show, são vários shows E é muito legal A gente se... É muito orgânico essa história, assim, né? As músicas todas são crônicas Eu considero o Gustavo um grande letrista, assim Foi o que me chamou a atenção desde que eu conheci o trabalho dele Eram as suas composições, assim E é muito legal a gente tocar junto Cara, e quem mais vai estar nessa barca com vocês, além, né? Do Gabriel Guedes aqui É... Amanhã é um show especial com convidados Então, claro, eu sempre chamo... Apelido de quem toca comigo são os hóspedes do Hotel Chelsea Porque é uma loucura, sempre, então É... Eu formei a banda praticamente ontem A gente tocou há dois anos atrás, ou três juntos E agora, outra vez, é... Milton Sting no baixo E Bola Bang na bateria Luciano Bola Bang É... Bolo Bang Eu sempre me confundo no... Bolo Bolo Bang e Bola Bang E... E Vander Wilder, claro Cara, fala um pouquinho desse teu último disco Tu tens dois discos lançados, né? O Vander tem 12, né? Dois discos lançados, é, dois discos e um monte de outras coisas Demos e tal Também tá tudo disponível no Spotify Espero que as pessoas... É só buscar Gustavo Kali no Spotify O disco, obviamente, está em streaming Mas eu consegui realizar um sonho de lançar ele em vinil 12 polegadas Que eu acho que todo músico tem esse sonho, assim E pelo selo Morcego Records do Rio de Janeiro Então, tô lançando ele amanhã Então vai ser uma mescla do show que a gente tá fazendo Que eu tô fazendo junto com o Vander e com o Gabriel Guedes Na turnê inteira Que o total são 20 shows pelo Brasil Vai daqui ao Rio de Janeiro, subindo aí cidade por cidade Muitos aqui no Rio Grande do Sul Muitos em Porto Alegre E... E aí, vou tocar as músicas desse disco também amanhã Com a banda Pra poder fazer o lançamento oficial na cidade Sim Cara, e no repertório São fazer shows separados E na finaleira Se juntam e fazem um repertório aí com... Não, na verdade, a gente... Amanhã No show da turnê A gente vai tocar juntos Ah, vamos tocar juntos Amanhã Começa nós três Depois eu saio E o Bola Bong e o Sting tocam as músicas novas do Cali E depois eu volto no final E a gente faz quatro músicas dos Últimos Românticos Mas depois os outros shows É nós três junto O show inteiro E aí tem músicas minhas Tem as músicas dos Últimos Românticos As do Cali É um show bem interessante Duas horas de entretenimento garantido Cara, acho que vocês todos aí São do tempo aí que a gente comprava o vinil Ouvia em casa com os amigos Era uma experiência compartilhada Hoje em dia tem a facilidade De pegar o som ali nas plataformas e tal Mas parece que essa experiência é um pouco mais individual Cada um escuta ali no seu celular e tal Como é que vocês veem esse fenômeno? Cara, eu vejo assim Claro, a gente tem que acompanhar as tecnologias Isso é inevitável A única diferença que eu vejo é que as pessoas A nova geração As pessoas que estão consumindo música agora Vêm mais música Assim como você falou Individualmente, música, música Não é mais uma obra Lançar um disco hoje já é uma coisa antiga Lançar um disco Escolher a ordem das músicas Fazer todo esse processo de criação Que é uma obra completa, um disco Até a parte da prensagem Escolher capa Já está ficando um pouco para trás E isso é um romantismo que a gente tem tanto Que a gente não consegue se desprender Mas a gente tem que aceitar Que as músicas estão vindo aí Pelo ar aqui Você vê ela Por download Mas é legal que sempre tem gente Que continua curtindo o vinil E curtindo essa história do álbum Ainda tem Então por mais que a maioria Esteja ouvindo só nos fones de ouvido Alguns segundos de música Ouvindo outras coisas Que a gente às vezes até Algumas vezes acha que nem é música Mas isso aqui tem gente para tudo E as coisas vão se transformando Isso é normal E o legal é que dá As nossas músicas Pode estar em vinil E pode estar em streaming também Isso aí é bacana Sempre vai ser assim Vamos dar agenda então aí, Cruzado Show aí Quinta agora no Gravador Pub Sexta-feira no Regional Cervejas Artesanais Show na rua Imperdível Depois sábado A gente toca no garagem No Pub Garagem 23 Em Voti No domingo No Bárbaro Cervejas Especiais E semana que vem Segue Semana que vem A gente tem Na quinta-feira No Oculto Na sexta-feira Em Sapucaia No Hub Cultural Depois sábado Eu já não vou recordar Agora são vários shows Mas o pessoal No meu site E no site do Cali Tem os shows Tá lá Beleza então Valeu Vamos ouvir mais uma com vocês Para encerrar bem o Radar O Radar de hoje vai ficando por aqui Lembrando que dá para conferir A reprise do programa Às onze e meia da noite A gente vai encerrar então Com mais uma com Vander Wildner E Gustavo Cali Curte aí Uma ótima noite Até amanhã Até amanhã O Bico Respostas Tragos que por si revelam Quadros que recorram as salas Amores mortos que felam Na mesa descansa um copo de pinga De fragmentos de algo Que a alma faz De um estresse 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 E vejo andando em rodas Andando em círculos E esse abajur Que insiste em iluminar Todos os lugares Vem que o sol Não consegue chegar Mas desde que o homem Inventou a luz elétrica Eu posso ver a noite Esquecer de você Eu posso ver a noite Esquecer de você Eu posso ver a noite Esquecer de você Eu posso ver a noite Quando a noite chegava A escuridão tomava conta Daí o homem dissubre o fogo E Nicola Tesla inventou a lembada E a noite E a noite E a noite